Eu sou Gustavo Lima, chegando com mais um resumo. Nesta semana, realizamos a atividade avaliativa em grupo em sala de aula. Então, estou trazendo a correção da atividade e assim vocês possam tirar as dúvidas ao final do vídeo. Beleza? Vamos aqui para a tela, acompanha aqui comigo. Temos aqui a questão 1, a expressão que representa o circuito E. Então, isso aqui foi comentado em sala, que uma das habilidades que precisamos ter dentro da disciplina de eletrônica digital é saber, a partir de um desenho, obter a expressão lógica e o inverso também. Se for dada uma expressão, como fazer o desenho dela. Então, começamos agora com essa primeira situação. Chegando aqui, eu tenho duas variáveis. A, B, chegando na porta end. Então, aqui é o A e aqui é o B. Na saída temos A, end, B. Posso ou não representar o pontozinho. Beleza, fico esperando. Aí vamos descer esse B aqui para a porta or, junto com o sinal de C. Então, eu vou abrir um parênteses. B, or, C. Continuando aqui descendo. O C vem para essa outra porta end, junto com a variável D. Então, na saída da porta end, o que é que eu tenho? C, end, D. Posso ou não colocar o pontozinho da multiplicação. Vejam que, caminhando para a direita, temos mais uma porta end, que vai juntar esses dois sinais. B, or, C. E aqui embaixo, C, end, D. Qual o resultado dessa junção, dessa união? Então, eu posso colocar C, D. Então, a porta end aqui, outro ponto e o parênteses. B, or, C. E o resultado final pedido aqui para a variável Q é juntar o AB daqui de cima. AB. Isso é uma porta or, sinalzinho de mais, com esse sinal daqui de baixo. CD. Aí não vai caber aqui. Vou passar aqui por cima da outra questão. B, or, C. Fecha parênteses. Então, veja que aqui tem, abarrado está fora, abarrado, nessa outra aqui também, abarrado. Então, sobrou a letra C. AB, AB no primeiro termo, or, C, D, end, B, or, C. Conferida aqui, letra C, podemos marcar. Show de bola. Vamos seguir aqui. Deixa eu desligar aqui a caneta. Subir. Está bom aqui. É, só não vou conseguir ver as variáveis. Então, vamos ler aqui primeiro para depois eu ligar a caneta. Com base na videoaula. Então, isso aqui foi com bastante antecedência avisado que seria preciso estudar duas videoaulas para poder realizar a atividade. No meio do caminho, uma aluna perguntou se teria mais vídeos sobre LADER. Então, postei mais dois vídeos. Então, exigiu, precisou que o grupo estudasse com uma certa brevidade os vídeos. Então, nessa videoaula, o professor lá, não sou eu, ensina como transformar um circuito LADER em uma expressão lógica. Então, encontrei essa questão de concurso. Prefeitura de Limeira, 2023. Para o diagrama LADER, a seguir, determina a expressão booleana equivalente para a saída Q1. Então, está aqui as opções. Vamos ligar aqui a caneta. Conforme foi ensinado lá na videoaula. Vou começar aqui por baixo. Eu tenho aqui essa chave negada. Então, eu tenho B barrado. Insere, significa que é uma porta AND. Então, pontozinho da porta AND, C barrado. Essa chave A, sem ter o elemento aqui central, é uma variável normal. Então, ela não tem nenhuma, não tem barra em cima. E veja que ela se encontra, o A, em paralelo com esse conjunto aqui. B barrado AND, C barrado. Então, se é paralelo, é uma porta OR. Então, aqui A, OR, B barrado, C barrado. Cuidado que as barras são separadas. Por quê? Porque eu estou barrando só o B e aqui eu estou barrando só o C. Se eu faço uma barra só, é uma porta NAND. Então, isso aqui não acontece nessa questão. Muito cuidado. Deixa eu até tirar da tela aqui para não confundir. Então, aqui a barrazinha do C é separada da barrinha do B. Então, isso aqui, feito aqui, é esse conjunto em paralelo. Realizamos. Deixa eu voltar aqui. Esse conjunto em paralelo aqui. Essa expressão aqui. Falta juntar com o D. Então, veja que o D se encontra em série com essa figura azul aqui que eu fiz. Então, se é em série, outra porta NAND. Então, é interessante fechar isso aqui num parêntese. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Parêntese. E o D barrado do lado de fora. Então, Q1 é esse resultado aqui. No caso, deixa eu ver quem é que está aqui. Pronto. As que tem O aqui no D está fora. Essa O aqui está fora. Essas aqui, o D não está barrado. O D não está barrado. Então, sobrou aqui. Vamos só confirmar. A, O, dentro do parêntese, B barrado, N, C barrado, confere. Fechou os parênteses. End, D barrado. Letra E. Ok. Vamos desligar aqui. Subir aqui para a próxima questão. Religar aqui. Cadê? Aqui. Religar a caneta. Vamos. Mais uma questão que necessitava de um estudo prévio. Por isso que ela foi fornecida com uma certa brevidade, certa antecedência. Para esse tipo de questão, vamos ter o enunciado do vídeo. Então, se tratava de uma aula em que o professor mostrava como transformar um circuito de comando lado, lá da disciplina de máquinas elétricas, em portas lógicas. Sempre com a filosofia que a gente também viu na questão de lado. Se o contato é fechado, é barrado. Contato aberto, variável normal. Se está em série, é uma porta end. Se está em paralelo, porta O. Então, o que a questão pedia? Faça o que se pede. Desenhar o circuito lógico referente ao comando elétrico da partida direta de motores. Então, quem estudou e copiou no caderno, era só transcrever para a prova, para a atividade. Depois, escrever a expressão lógica para o acionamento do motor. Então, esse desenho aqui que está sendo pedido. Vamos tentar encaixar aqui do lado. Então, ele chamou de F7 a variável do relé térmico. Então, tem que passar em uma inversora, porque no diagrama é uma normal fechada. E a botoeira S0 também é fechada. Então, eu passo em uma inversora. Esses dois sinais se juntam em uma porta end. E vai aguardar a saída do quê? Não, a saída por enquanto não. Então, eu ainda tenho S1 que entra em uma O. Se juntando com esse sinal aqui anterior. Então, eu tenho K1 aqui na saída. E essa realimentação aqui é quem garante o selo. A manutenção do motor funcionando depois que eu tiro o dedo da botoeira. Então, K1 é resultado de quê? F7 barrado. Então, a chave do relé térmico é fechada. End. A botoeira de desliga é também barrada. End. As duas chaves que ficam em paralelo. S1 para ligar. E K1 do selo para fechar, para manter, para reter a informação. É uma memória. Beleza, então. Não vou conseguir movimentar aqui. Então, deixa eu fechar aqui. Questão 4. É a oposição da primeira questão. Na primeira questão, nós temos o desenho. Conseguimos a expressão. Aqui não. Temos a expressão e vamos obter o desenho. Então, preciso da variável A e da variável B. Passando em uma porta O. Então, está aqui o desenho da porta O. Variável C vai ficar aqui esperando. Vou repetir a variável B aqui embaixo para facilitar. E a variável D. Faço primeiro os parênteses. Aqui. Depois, posso juntar em uma primeira end. E já ficar com C, end, B, barra, B ou D. E depois juntar em cascata em uma segunda end também. Então, esse é o resultado da variável S. Ou poderia, sem nenhum problema, colocar uma end de três entradas. Uma vez que esse dispositivo existe. Só não tivemos a oportunidade de usar ainda. Mas A ou B aqui em uma das entradas. Variável C e aqui B ou D, sem problema. Dúvidas? Show de bola. Vamos para a última questão. Questão também de concurso. Então, vejam que o que é visto em sala é cobrado nessas provas. Técnico de laboratório avalia o circuito analógico a seguir. Os estados das saídas S1. Ele quer o valor aqui S1, S2 e S3. Quando os sinais de entrada são A igual a 1. Então, eu vou botar aqui 1. B igual a 1. C. Vou apertar aqui 0. E D igual a 0. Então, vamos aqui. Esse 1 vai passar reto. Chegou aqui na entrada da end. Junto com esse 1 aqui que passou em uma inversora. Então, é 0. Na porta end. Só é 1 na saída se as duas entradas forem 1. Como não são. Então, aqui é 0 na saída. Então, vem 0 para esse pino aqui. E 0 para esse outro pino aqui. Vamos aguardar. Esse 1 também do B passou reto. Então, eu posso já obter a saída da NOR. Lembrar que a NOR é uma O seguida de uma inversora. Então, eu posso raciocinar da seguinte maneira. Chegou 1 na porta O. Então, eu tenho 1 na saída. Vai passar na inversora. Vai virar 0. Mas só para o desencargo de consciência aqui. Esse 0 vai passar na inversora. Vai virar 1. Esse outro 0 vai ficar 0. Então, não vai alterar nada do que a gente analisou aqui anteriormente. Então, 1 na porta O. Dá 1 aqui. Antes do inversor. Depois do inversor. É 0. Esse 0 já chega aqui em S3. Então, já posso matar essa letra. E essa aqui que tem 1. Esse 0 aqui. Quando eu estou passando a caneta. Vai subir para cá. 0. Então, S1 também é 0. Então, onde for 1 aqui. Está fora. Então, deixa eu riscar aqui tudo para não confundir. Então, vamos só confirmar que é a letra A. Aqui já está 0. Aqui está 0. Deixa eu ver aqui. 0 e 0 dá 0. Confere. Esse 0 aqui. Vai passar na inversora. Vai virar 1. 0 ou 1 dá 1 na porta O. Então, S2 é 1. Confirmado aí. Letra A. A nossa resposta final. Show de bola. Dúvidas. Então, fechamos mais esse resumo. Semana. Não vou me lembrar da semana. Fechamos agora esse resumo. De Meca 3M. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Manda no mural de sala de aula. Ou por e-mail. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.